Hérnia de disco, dor nas costas, dor na coluna, quem nunca sofreu com isso? Tem tratamento? É só cirurgia? Como você pode fazer para melhorar? O nosso convidado de hoje é João Luiz Pinheiro Franco. Ele é médico neurocirurgião e daqui a pouquinho ele vai estar aqui conosco. No ponto de equilíbrio. A dor na coluna é a segunda maior queixa e também a segunda causa de afastamentos do trabalho no Brasil. Quando há relação com a hérnia, a dor pode aparecer subitamente e até reduzir a capacidade da pessoa se movimentar, principalmente na hora de andar. Quem tem o costume de carregar peso, como mochilas ou sacolas, deve redobrar a atenção, pois isso pode ser uma das causas dessa doença. Você já teve dores nas costas? Sim, muitas vezes tenho, né? Não tive, não tenho. Não, graças a Deus, desse mal eu não sofro. Muitas? Como todo mundo, de vez em quando, tenho. Não só tive, como tenho. Eu convivo com dores nas costas. Você pratica alguma atividade física para evitar a dor nas costas? Olha, não específica, mas eu faço caminhada, jogo futebol, me mantenho ativo. Não, inclusive eu sou sedentária, trabalho sentada. Não, nenhuma. Não, eu caminho, mas não especificamente por conta disso. Já faz alguns meses que eu estou fazendo pilates. Primeiro eu tive que fazer uma fisioterapia para problemas de artrose nos discos da coluna e agora eu estou fazendo pilates. Já pratiquei muito, mas no momento não. E no seu dia a dia, você costuma carregar peso? Muito, olha, bolsa cheia de livro, cheia de coisa, bastante. Eu evito peso, porque eu sei que isso prejudica, né? E isso é uma prática que eu tenho já há algum tempo. De vez em quando sim, mas sempre com cuidado com a postura para não se machucar. Por pouco tempo? Agora não. Às vezes. Agora é um peso balanceado. Hérnia de disco é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca! João Pinheiro Franco é neurocirurgião formado pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. É especialista em neurocirurgia pela PUC do Paraná e pós-graduado nesta especialidade na França e também na Alemanha. É diretor da Clínica Pinheiro Franco. É membro titular da Sociedade Brasileira e da Academia Brasileira de Neurocirurgia e também da Sociedade Brasileira de Coluna. É autor do livro Conceitos Avançados sobre Doença Degenerativa de Escal Lombar. João Pinheiro Franco é médico correspondente internacional da Cruz Vermelha Francesa. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Acesse nosso canal, você está vendo agora. Acesse nosso canal no YouTube. Lá você vai encontrar todas as entrevistas já veiculadas. E se você quiser participar, mande o seu recado, sua sugestão, sua dúvida, sua pergunta ao nosso convidado pelo nosso canal também no WhatsApp. Você está vendo agora o número do WhatsApp. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos João Luiz Pinheiro Franco. Ele é médico neurocirurgião. Doutor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia. É um prazer recebê-lo aqui. Muita honra da minha parte estar aqui com você e toda a sua equipe. Vamos começar aqui. Já podemos mostrar aqui? Vamos mostrar um pouquinho aqui. Adivinha o que a gente vai falar? De um problema contemporâneo. A hérnia de disco. Os problemas da coluna. Que parece que é um problema, doutor. Eu como leigo, mas pelo número de casos que a gente vem presenciando, pessoas que nos contam, parece que essa última geração aqui está sofrendo muito mais isso. É sensação ou é verdade? É verdade. É verdade porque nós, nos tempos modernos, graças em primeiro lugar também à comunicação. A comunicação permite que as pessoas tenham acesso à informação, mas principalmente as pessoas estão se tornando cada vez mais sedentárias. A vida antes era... a população migra da zona rural para a zona urbana. Somos cada vez mais dedicados, por exemplo, nessa cidade maluca de São Paulo, dedicados à nossa profissão. E isso, esse sedentarismo, colabora muito para que os nossos amortecedores da coluna... Seria qual parte é um amortecedor? Pode botar com a caneta comigo? É isso aqui. Nosso telespectador. Então, essa partezinha aqui, né? Essa parte aqui, essa cartilagem, é isso mesmo? Isso, são uma espécie de cartilagens, exatamente. Isso aqui é o exemplo de uma coluna humana, né? A parte de trás, a nádega fica aqui, cóccix, a parte de trás das costas, a barriga fica aqui na frente. E aqui temos as diversas vértebras e os vários amortecedores, que servem... tem duas funções, que é para absorver carga. Quando a gente anda, a gente corre, né? Hoje nós dois estamos sentados aqui, né? Existe uma pressão neles, discos. E segundo ponto, segunda função dos discos é para mexer. Graças a Deus, nós temos os discos que não permitem mexer. Então, nós estamos gastando o disco o tempo todo, mexendo, e também nós estamos em pé, forçando eles para baixo. Quer dizer, quando está em pé ou sentado, também você está forçando. Também está forçando, exatamente. Não é que você está descansando que aqui está tranquilo. Excelente ponto. Quer dizer, então, pelo fato da gente ter essa pressão no disco, nós estamos gastando o disco, né? Então, a gente vai perdendo lá dentro uma espécie de moleculinhas que mantém a água lá dentro. Então, a gente, depois dos 30 anos de idade, em geral, a gente começa a perder a água e o disco, ele começa, entre aspas, a trabalhar menos bem. Aí o disco pode se deslocar, pode se deslocar e, eventualmente, pode pinçar um nervo. Que esse amarelo aqui é o nervo. São os nervos. Então, quando essa cartilagem toca esse nervo amarelo, aqui que é a dor. Isso, exatamente. Quando o disco, aqui está representado, nesse vermelhinho... Acho que está dando para pegar. Deixa eu só virar aqui um pouquinho para ficar mais forte. Sim. Vamos pegar onde? Nessa aqui? Aqui, ó. Aqui? Esse vermelhinho aí. Está sendo representado esse vermelhinho. Aqui, o que que é? O disco, ele se rompeu e o material de dentro dele saiu e está ali fora, tocando, pressionando o disco. Quer dizer, é como se estufasse e uma parte viesse para fora. É, na verdade, é mais ou menos isso. Ele rompe e aí o conteúdo de dentro, ele extravasa, ele sai e aí pressiona o nervo. E aí, esse é o famoso nervo ciático. Ah, esse aqui é o ciático. É. Esse amarelo aqui é o ciático. Isso. E aqui, essa bolinha vermelha é onde toca e tem a sensação da dor. Isso é a hérnia. Essa é a hérnia. Isso é a hérnia. E aí, o disco, ele vai lá, toca o nervo e o nervo não gosta nem que olhe feio para ele, nervo. Quanto mais que encoste nele, nervo. Então, o nervo, ele incha. Que nem quando a gente era criança, a gente se esborrachava e machucava o joelho, o joelho incha. O nervo também incha. Só que o joelho, a mãe vai lá, coloca gelo, coloca a criança em repouso. Aqui não dá para colocar gelo direto. No nervo, não dá para colocar o nervo em repouso. De manhã, a gente acorda, já vai da cama até o toalete, a gente já está mexendo. Então, fica fazendo um atrito, machucando o nervo. Então, isso é a famosa hérnia de disco, machucando o nervo ciático. O senhor falava um pouquinho aí da vida sedentária. Porque eu acho que tudo, se a gente tiver um trabalho preventivo, fica mais fácil de resolver. Isso. Para se evitar chegar num ponto aí até de uma cirurgia ou de uma dor constante, uma dor insuportável, a pessoa que hoje não tem problema ainda de hérnia, não tem problema de nada relacionado ao coluna, quais os passos que ela deve seguir para evitar o problema? Sim. Como nós entendemos que, então, esse é um processo natural, esse processo de degeneração do disco, isso é normal de todo ser humano, a partir dos 30 anos de idade, às vezes mais cedo, outros mais tarde, devemos saber que nós temos que preservar os discos. E como preservá-los? Eles dizem, em primeiro lugar, evitar carregar peso. Nós carregamos peso para cá, para lá, a gente vai fazer umas compras, a gente leva, ao invés de levar um carrinho, a gente prefere levar tudo na mão, quer dizer, isso está errado. A gente vai numa academia, todo mundo, às vezes, levantando peso de forma inadequada, sem uma boa orientação. A gente vai viajar, leva as malas seguras. Então, a gente faz um monte de coisa errada. A gente passa na lombada, no obstáculo, com toda velocidade. Às vezes, vai machucando, não só o amortecedor do carro, mas o nosso também. E as crianças, a gente vê, às vezes, com mochila nas costas, pesadas, né? Excelente ponto. As crianças, realmente, elas, nossa, nós, com certeza, nós levamos aquelas mochilonas nas costas, né? E isso aí já vai machucando os discos, vai gastando eles mais. Porque a gente, hoje, as crianças que estão nascendo hoje vão viver 100 anos de idade, né? É, exato. Então, nós temos que pensar que o disco, ele vai também ter que durar, de certa forma, com bastante tempo, né? Porque o disco, ele se desidratando, ele vai trabalhando de forma inadequada, e o corpo humano é muito interessante. O corpo é brilhantemente formado por ele, com letra maiúscula, e ele, o corpo humano, reage. Quando o disco está desidratado, muitas vezes, na parte de trás da coluna, o corpo fala, nossa, está mexendo de forma inadequada. Lembrando que a parte de trás aqui é a parte da barriga. Esse aqui é o nervo ciático, né? Tudo que é amarelo aqui é nervo. E vocês podem observar que, quando o disco se desloca, ele pode vir aqui e pressionar o nervo, machucar o nervo. E aí, a pessoa sente aquela irradiação que desce para a perna. E o nervo, ele não gosta, nem que chegue perto dele, quanto mais que empurre ele, nervo, né? E ele fica inchado, ele nervo, ele se inflama. E, se a gente for fazer uma comparação, quando a gente era criança, se caía no chão, machucava o joelho, o joelho incha. O nervo fica, de certa forma, inchado também. Só que, no joelho, quando ele é machucado, a mãe vai lá, coloca gelo, coloca a criança em repouso, e tudo vai se resolvendo. Aqui não dá para colocar gelo diretamente, nele, nervo, não dá para ficar em repouso, porque acordamos de manhã, da cama até a toalete, já mexemos. Não dá para imobilizar. Não dá para imobilizar, exatamente. Então, fica machucando, fica aquele atrito. E aí, o que acontece? O nervo inchado, ele tem uma microcirculação, são os alimentos do nervo. Entra os produtos que alimentam ele, nervo. E essa microcirculação, os vasinhos sanguíneos, eles ficam esmagados quando o nervo fica inchado. Então, se instala uma isquemia do nervo, e a pessoa tem aquela dor na perna. Daí que vem um dos tratamentos para proteger o nervo, é uma das infiltrações, risotomias químicas, procedimento simples, que você injeta os medicamentos nessa região, e o medicamento, ele vai desinchar o nervo, vai proteger o nervo, porque essa microcirculação do nervo se faz bem. Por exemplo, um tenista chamado Richard Gasquet, um tenista francês, dos melhores do mundo, ele falou que ele conseguiu chegar na semifinal de Wimbledon, foi no ano passado, graças às infiltrações. E depois, a hérnia de disco, ela pode eventualmente vir a ser reabsorvida pelo organismo. Isso é um conceito que as pessoas precisam compreender, nem toda hérnia tem que operar. É isso que eu ia perguntar para o senhor, o tratamento e se é reversível. Por exemplo, quando se forma aqui, como o senhor mostrou, aqui nessa parte vermelhinha. Essa parte vermelhinha aqui, que o senhor falou, que já é a hérnia que pinça. Sim. Isso daqui, independente de uma cirurgia, ela é reversível, ela pode ser reabsorvida? Pode. Isso é um conceito importantíssimo que as pessoas compreendam. Porque, por exemplo, quando a gente trata uma doença, uma apendicite, a gente sabe que a apendicite, a pessoa, o médico, o paciente, a gente não tem direito de, entre aspas, escolher, porque se o médico não for lá e operar... Não tem jeito. Não tem jeito. A criança morre, o adulto morre. Então, porque a história natural, a evolução é muito rápida. E a gente sabe que a evolução caminha para esse lado ruim. A hérnia de disco, quando o disco sai do lugar e ele vai lá e está tocando, compreendo o nervo, esse disco tanto pode aumentar, quer dizer, mais fragmento de dentro dele, o disco pode ir lá e pressionar mais ainda. Quer dizer, aumenta esse vermelhinho aqui. Pode, exatamente. Quanto pode ficar desse jeito durante muito tempo, quanto pode também reabsorver. Então, se a gente conseguir tratar de uma forma, por exemplo, como fazer uma risotomia química, uma infiltração, proteger o nervo, proteger aquela isquemia do nervo, fazer com que a circulação do nervo se faça bem, que a pessoa fique sem dor, ela fique com bom humor, e o organismo da pessoa reabsorve, se o organismo da pessoa reabsorver a hérnia... Se reabsorver a hérnia, depende do organismo ou tem algum tratamento? Depende do organismo. Ah, do organismo. Quer dizer, então isso é incrível, porque o organismo pode sim reabsorver a hérnia. Isso é um mito que toda a hérnia disso tem que operar, está errado. A gente tem que saber que a gente... Se a gente conseguir tratar, por exemplo, com uma risotomia química, uma infiltração, e esta hérnia, a pessoa fica bem, a pessoa não tem um problema de perda de força muscular na perna, e a gente pode esperar que sim, essa hérnia seja reabsorvida, quer dizer, a gente conseguiu ganhar batalha sem uma intervenção cirúrgica. E a intervenção cirúrgica, como acontece? Vamos supor que se tentou tudo aqui, o famoso vermelhinho ainda está lá. Aí se decidiu, não, nós vamos operar. Essa intervenção cirúrgica, qual é o procedimento, doutor? O tradicional é... Isso aqui é a parte de trás, né? O tradicional é vir por trás com uma broquinha, como se fosse uma de dentista, que tem uma cobertura diamantada, que, entre aspas, protege o nervo, você cria uma janelinha aqui, entre essas lâminas ósseas, e aí, uma vez bem exposto, você vai conseguir ver o nervo, aí o cirurgião assistente afasta o nervo e o cirurgião titular tira a hérnia. É um procedimento, eu posso dizer modéstia à parte, hoje em dia é um procedimento simples. Mas como é se tirar a hérnia? Uma vez, porque nós temos aqui, eu vou mostrar de cora de lado, aqui nós temos a hérnia tocando o nervo. Como a cirurgia, ela é por trás, mas ela vem por aqui, vem por essa direção. Isso. E a gente, a entrada é por dentro do canal dos nervos. Certo. E uma vez, sendo aberto esse espacinho, a gente coloca um instrumento que ele puxa o nervo. Ele tira o nervo da frente, para que não haja perigo para o nervo, e daí depois, quando a gente tira o nervo da frente, a hérnia, ela literalmente fica na cara do gol, vamos dizer dessa forma. Quer dizer, o nervo, a gente olhar aqui, acho que fica mais fácil compreender. Certo. O nervo seria puxado para cá, é isso? Isso. O nervo, é que aqui realmente fica difícil mostrar, mas o nervo, ele, vocês estão vendo o nervo aqui, mas indo por trás, o nervo, ele é puxado para o meio. Certo. E aí, a hérnia fica exposta. Quer dizer, ela continua lá, mas ela não toca mais no nervo, é isso? A gente consegue remover ela, aquela hérnia, a gente remove ela, aquele fragmento que está lá. Só que, aí vem outra questão, removemos só o fragmentinho que está tocando o nervo, ou tiramos o disco inteiro? Então, tem muita discussão na literatura médica, entre se a gente só remove um peg, aquele fragmento, ou se tira boa parte do disco. Porque, às vezes, na cirurgia, o disco da pessoa está muito degenerado. e se você não faz um procedimento um pouco mais agressivo, a pessoa pode ter uma recidiva, uma nova hérnia, mais fragmento de dente pode sair. Quer dizer, aqui, mais uma vez, eu cito o apendicite, aqui é diferente do apendicite, o apendicite tirou o apêndice, e nós não teremos o apêndice ressuscitado, isso não existe. Mas, então não tem mais problema. Mas aqui, mais fragmento de dentro do disco, mais uma nova hérnia pode se fazer. Porque a hérnia, o que é? Nada mais é do que um pedaço do disco que se deslocou, e que foi para trás. E na cirurgia, raramente a gente tira o disco por inteiro, a gente tira só o fragmentinho, a hérnia. Mas isso que eu pergunto, se tirar o disco, o osso teria um atrito direto, né? Ótima pergunta. O que mantém a altura da coluna aqui, é o disco pela frente, e essas articulações por trás aqui também. E de forma geral, a gente não compromete essas articulações. Então, na maior parte das vezes, você consegue tratar, a gente consegue tratar uma hérnia, tirando o fragmento, sem ter que colocar parafusos, fazer uma artrodese, né? Você consegue tratar de forma mais conservadora. Mas existem situações em que a gente precisa, sim, fazer uso dos parafusos pediculares, ou alguns sistemas de estabilização. E as pessoas muitas vezes têm medo, parafuso na minha coluna. Como é que vai funcionar? Mas os parafusos, eles foram difundidos pelos franceses, na década de 80, e eles só serviram para melhorar a sustentação da coluna. Só que a gente tem que entender que, a gente não pode fazer uma artrodese, colocar parafusos em toda pessoa que tem um disco desidratado. Se fôssemos fazer ressonância agora nós dois, nós dois temos discos desidratados, né? E não é por isso que se a gente tiver uma dorzinha nas costas, alguém vai colocar parafuso. Então, a indicação cirúrgica que é o mais importante, né? Para a gente tratar as pessoas com problemas de coluna. Doutor, quando o ciático, o senhor falou que é esse nervo aqui, né? Esse daqui. É, esse que passa aqui por fora. Ah, esse daqui. Isso. Exato. Por que a pessoa, quando tem problema com o nervo ciático, fala, puxa, mas está refletindo lá no meu pé. O ciático é aqui, mas está me doendo lá o pé, ou está dando choque lá no pé. O que acontece? Excelente observação. Porque é interessante que a compressão é aqui. Aquele vermelhinho que nós tínhamos visto, está aqui uma representação de uma hérnia, mas o nervo, ele começa aqui, e ele vai lá para baixo. Quer dizer... Ele vai até o pé. Até o pé. Por exemplo, no caso, você é mais alto do que eu, então, lógico, o seu nervo ciático é maior que o meu. Entendeu? Quer dizer, então a pessoa que tem dois metros de altura, ele tem um nervo bem maior que o outro do que o nervo de uma pessoa menor, né? Então, quer dizer, a dor, a dor atinge todo o trajeto do nervo. O nervo vai até o pé. Ele reflete lá embaixo. Reflete lá embaixo. Ótima observação. Doutor, aqui o tratamento no Brasil. O senhor falou sobre alguns livros, inclusive já estão aí no TEC, mas eu queria já agradecer aqui novamente um que o senhor me deu de presente. que é da Academia de Medicina de São Paulo. Esse livro aqui, daqui a pouquinho vai ter o TEC dele, também você vai poder ver. E alguns outros livros aqui que o senhor me mostrou. Como a medicina brasileira tem evoluído no tratamento, na prevenção e na intervenção cirúrgica? Porque parece que o problema de costas, hoje, dor nas costas do Brasil, ganhou uma proporção, assim, alarmante. O senhor falou, vida sedentária, sentar errado, deitar errado. A melhor posição para sentar é reto? A gente tem que ter, na verdade, a gente vai se acomodando na cadeira, mas a gente tem que procurar manter a lordose. Essa posição aqui. Ninguém fica muito tempo. Ninguém fica muito tempo. E o ideal, todo mundo, na verdade, por volta dos 18 anos de idade, deveria fazer, e fazer, eventualmente, o seu RPG, uma fisioterapia, para ver como é que está a postura. Para manter uma postura correta. A gente não faz, a gente estuda tanta coisa na vida, a gente faz tanta coisa, a gente não se preocupa com o nosso corpo. E o doutor Mayer, um dos coautores do meu livro, que Mayer operou Mikhail Gorbachev, tinha um Gorbachev, ex-presidente da União Soviética, o Mayer dizia que é importante você cuidar dos seus discos hoje, para depois você não pagar uma conta muito alta, não pagar o seu seguro saúde muito alto. Então, é importante fazer o seu esporte, é importante a gente ter esse tempo para isso. A gente tem tempo para tudo, e não tem tempo para cuidar do nosso físico. E é importante a gente guardar um pouquinho de tempo, todo dia. E a medicina aqui no Brasil evoluiu nessa parte? Tanto na parte de prevenção, quanto na parte cirúrgica? A medicina evoluiu enormemente. Eu sou neurocirurgião, meu pai também é neurocirurgião. Na época do meu pai, era raro uma pessoa ir para o exterior e obter informações. Existe o tripé de ouro na área de tratamento de coluna e nervo ciático, que é França, Alemanha e Estados Unidos. E naquela época, 35 anos atrás, era muito raro. Hoje os neurocirurgiões... Eu morei seis anos na Europa, a França na Alemanha, e hoje muitas pessoas têm essa possibilidade de ir para o exterior, aprender. Temos muitos congressos. Então, hoje, uma cirurgia que eu faço, hoje, aqui no Brasil, é a mesma que os coautores do meu livro, o doutor Mayer, faz em Monique, o doutor Benzel, faz lá na Cleveland Clinic, que é o segundo hospital top dos Estados Unidos, nessa área, e o doutor Vaccar, o outro coautor do meu livro, opera na Filadélfia. Quer dizer, hoje nós temos aqui, no Brasil, a condição de fazer cirurgia de primeiríssimo mundo. E ela já é acessível, ainda é muito cara, doutor? São cirurgias caras, são cirurgias de alta complexidade, com materiais caros, são cirurgias que exigem cirurgiões de primeira, que exigem anestesistas, exigem uma condição que permita a gente fazer o que tem de melhor. E uma coisa que às vezes me assusta é que muita gente vem para São Paulo para se fazer operar. Aqui, na medicina do Brasil, a gente precisa procurar descentralizá-la. Se nós formos à França, a gente anda 100 quilômetros, nós estamos em uma cidade que tem um centro fantástico. A cultura da descentralização na Europa e nos Estados Unidos já vem de muito tempo, em tudo. E aqui no Brasil, não. A gente, todo mundo quer vir. Quer dizer, as pessoas estão aqui a 100 quilômetros de São Paulo, em uma cidade do interior, de primeira, mas quer vir para São Paulo para se tratar. Isso é ruim, porque sobrecarrega os serviços. Não tem sentido. Nosso país é maravilhoso, a gente tem condição. A gente tem muita condição de fazer, de ter essas cirurgias em quase todos os lugares, mas tem que haver o interesse de certas pessoas, vamos dizer assim. Existe uma predisposição, por exemplo, existe algum biotipo, ou raça, ou biotipo, que tem mais problema em erda de disco, em ciático ou não? Será que eu poderia pegar um livro para mostrar o de baixo? Obrigado. Já tem o take mostrando. Sim. Então, esse aqui é o primeiro livro que nós fizemos em 2011, um livro que trata... O primeiro livro que foi, quando eu voltei da Europa, o primeiro livro que foi a fundo nos problemas de coluna, e um dos capítulos, feito por um cirurgião francês chamado Roussouly. Deixa eu deixar aqui. Acho que é mais fácil pegar daí. Se der para fechar aqui, por favor. Para o Flavinho. Vamos lá. Flavinho aqui, pede. Aqui, nesta imagem desse lado aqui, nós estamos vendo a imagem da coluna vista de lado. São quatro imagens, que a princípio a gente não entende nada. Mas o que são essas quatro imagens? É a coluna vista de lado. Aqui é o sacro que termina com o cóccix. E aqui, isso aqui não é uma evolução, são tipos. Tipo 4, 3, 2, 1. E o que quer dizer isso aqui? Um cirurgião francês chamado Roussouly percebeu que tem pessoas que têm, por exemplo, aquelas moças que têm uma lordose muito acentuada. A gente sabe, né? O bumbum, assim, arrebitado, vamos dizer dessa forma, né? Elas têm uma hiperlordose. Já tem pessoas que têm, por exemplo, uma coluna mais reta. Então, cada tipo de coluna, na verdade, o doutor Roussouly, francês de Lyon, percebeu que essa coluna vai evoluir, vai envelhecer de uma forma diferente. A partir dos 30 anos, uma pessoa que tem coluna tipo 2, a coluna mais reta, essa coluna, sim, ela tem uma propensão a que os discos muito retos, coluna muito reta, eles estorem, eles se desgastem mais rapidamente, são essas pessoas que costumam ter ane de disco cedo na vida. Então, o que o doutor Roussouly traz é que hoje a gente, entendendo o tipo de coluna da pessoa, de certa forma, a gente consegue prever como que essa coluna vai envelhecer, quais os problemas que ela vai ter. Mas isso, por exemplo, não está ligado ao biotipo da pessoa, mais alto, mais baixo, ou raça, dependente, o asiático, branco, negro, tem mais propensão? Tem, por exemplo, a raça negra, as pessoas costumam ter uma lordose mais acentuada, e tendo uma lordose mais acentuada, essas pessoas, por exemplo, têm uma amplitude de movimento bastante grande, quando tem muita curva, mexe muito, entre aspas, requebra muito. Por que que... Então, a raça negra seria essa aqui que o senhor está usando. Então, em tese, teria menos propensão a problemas? Menos propensão a problemas de disco, muito bem. Por outro lado, as vértebras ficam mais inclinadas, elas têm uma tendência a deslizar. E aí, então, essas pessoas que têm alta lordose, têm mais tendência a deslizar a vértebra, e aí, para não deslizar, cair para frente, entre aspas, a vértebra, aqui na parte de trás, o osso cresce muito. Então, essas pessoas com hiperlordose, têm muito osso crescendo, têm muita artrose de coluna. Então, quer dizer, cada tipo de coluna dá um certo tipo de problema. Então, hoje o tratamento tem que ser mais direcionado a esse tipo de... ao tipo de coluna da pessoa. Isso é um conceito novíssimo. E a intervenção cirúrgica, doutor? As pessoas têm muito receio, principalmente aqui no Brasil, a gente fala, né? Quando fala, olha, você vai ter que operar, a pessoa, pô, mas não tem outro jeito. E, muito difundido nos Estados Unidos, começou aqui também, os tratamentos alternativos. Eu sei que falar de médico, com médico de tratamento alternativo, é lógico, não vai ser muito bem recebido. Mas, pela visão geral, gostaria que o senhor falasse, efetivamente, algum produz resultado ou não? Não. Tratamentos alternativos, eu fui, como eu escrevi esses dois livros, o último, para o público internacional, a gente vai bastante a fundo no assunto. E, realmente, nos tratamentos alternativos, hoje fala-se muito, começa-se a se falar, sobre o transplante de célula discal. Uma coisa que, acredito que nós vamos ver um dia, vão se implantar celulinhas do disco, dentro dos nossos discos, para evitar que eles se degenerem, que eles envelheçam, né? Mas, alternativas outras, que tipo de alternativas? Muitas vezes, essa pessoa fala de, aquele tratamento está muito difundido nos Estados Unidos, do quiroprático. Ah, tá. Ok, aqui, por mais que eu seja um cientista, e tenha, sim, a quiropratia, né? Sim. Os quiropatas, eles, eles têm movimentos, às vezes, um pouco mais fortes, com relação à coluna. Eu, como neurocirurgião, com formação, tratando os nervos, são estruturas delicadas, o cérebro, operei cérebro no início de carreira, a gente aprende a respeitar o tecido nervoso, né? Respeitar muito. Então, aqueles trancos, não me agradam muito, essa ideia não me agrada, né? O tecido nervoso, ele é muito delicado, o cérebro, né? Humano, isso é uma estrutura fantástica. Se a gente até olhar um cérebro humano, a gente nem acredita que o cérebro pode produzir, como é? Por que que nós podemos gostar de uma pessoa e não gostar de outra? A gente olha um cérebro, a gente não entende. Até hoje eu acho que existe algo muito mais, além do que só o físico, né? Ah, não tenha dúvida. Doutor, queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui, nosso tempo está acabando. Queria colocar à disposição algum recado, se o senhor queira passar ao nosso espectador, algum tema, por favor, fique à vontade. Muito agradecido, fico honrado pelo seu gentil convite, fico muito contente mesmo de ter estado aqui. Nós atendemos a nossa clínica, Clínica Pinheiro Franco, nós temos o site, é www.clinicapinheirofranco.com.br, é uma clínica que tem 42 anos, de respeitabilidade nacional, internacional, com livros publicados, e estou aqui à disposição para quem quiser vir, quem quiser saber mais sobre cirurgia de coluna, isso é o que nós fazemos, e fazemos com boas indicações, operamos realmente quem precisa, e graças a Deus com bons resultados, fazendo direito. Doutor, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito agradecido. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. O nosso encontro de final de noite.